Vê se me solta Deus não me deu asso mas posso voar Vê se me solta Todos nessa terra só quer me pisar Copos e mais copos nesse chão Cabeças só servem de degrau Ae um salve moleco! Diretamente do império Brigadão de coração ai meu mano Com todo o fortalecimento certo? É nóis Neko! Ai! Demora! Satisfação tubarão Bagulho foi bem bolado Hoje de manhã eu acordei lá com seus olhos Um dia muito foda Os moleque que se incomodam Uma garrafa de whisky As onze em verde ioga Peguei o busão desse emoji Os parceiro me ligou Me falou Tem batalha logo ali Eu vim Bem suavinho Regate de chinelo Botei o frio Pôs o casaco Que o bagulho é sincero Várias Integração Baldeação Vai achando que não está de vadiação Ninguém trampando Fazendo nada Olha só o pai voltando nas improvisadas Chama que consta Com rima monstra Pelas responsas Atrás dos pente Dos mico leão E também das onças Tio O jacaré que já moscoou Virou bolsa Menino feio Hoje é o amor das moças Cê tá ligado? Eu sigo assim bem suave Amor desculpa Pode grava ela Quem bate a nave Não falo besteira No amor eterno Sempre sincero Eu trampo de chinelo Fuck you terno Tio O monstro do sistema Do Ipiranga Madalena Não roubo carteira Só roubo a cena Cê tá ligado? Conhece? Chame a cena Que qualquer rima Qualquer round é qualquer tema Fih Eu vou suave assim Medrando freestyle Ó como esses mano faz isso O menor no style Se continuar o beat Não consegue quem pare Agora a comemoração É com drag Campari Valeu oportunidade De colar aqui barulho E representar minha cidade Eu tava acompanhando os manos De várias gerações Muitos que eu assisti Eu tive as inspirações De Emicida, Cauã, Coel E seu papel Eu vim da baixada Mas a meta é chegar no céu Porque eu analisei Que falou de Mico Leão Quando eu tive a nota de 500 Vai ser a foto de um tubarão Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo E aqui não tá nem problema Por isso que eu sempre falo o que eu posso Batalha acontece aqui Mas lá fora é tudo nosso Quem for pro nacional Ou quem deixa de ir Não vai mudar o fato De sermos humanos E MCs De lutarmos todo dia E nunca fazer pibop Se tu ama essa cultura Grita RIP RIP Alvo moleque! Boa noite família! Olha ao meu redor Mero sonho Só pra seis temãs Me enxergo maior Mas se eu não fizer Não sinto a paz Litros de suor Sangue e choro Me fazem eficaz Grilhando igual sol Que se foda Eu prefiro Tchau 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 Tchau